e bem pessoal vamos de Ada de Cardano agora meio-dia e 38 aqui na Espanha no Brasil 7 e 38 da manhã a Cardano exatamente como nós prognosticamos testou aqui mais uma vez na madrugada de 6 para 7 de outubro hoje a linha inferior da nuvem de shimoku e agora promove um candle de retorno agora para canaleta virtual de alta para dentro da nossa canaleta e vem para romper agora a mediana do canal de Keltner que tava segurando a Ada desde o dia primeiro de outubro de outubro a mediana se transformou desde o dia primeiro numa poderosa resistência na verdade essa resistência já tinha sido testado em 24 de setembro 25 aí deu aquela queda no dia primeiro de outubro testou dia 23456 e agora dia 7 a gente parece que tá superando a mediana o Ada insistiu em transitar pela banda inferior do canal de Keltner desde a mega agulhada do dia 7 de setembro e não tinha mais voltado para a banda superior agora ela retorna olímpicamente para a banda superior do canal de Keltner já já deve se desdobrar nessa pernada impulsiva que vai levá-la rumo a 3 e 70 com picos para 3 e 80 e que saco 4 dólares porque na esteira dessa panela de pressão em que a btc se se meteu agora Bitcoin 53 975 a btc que já bateu 55 mil dólares na madrugada de 6 para 7 de outubro hoje ela agora vai a btc vai subir de escadinha ou lateralizar e na esteira dessa lateralização dessa panela de pressão essas altcoins de altíssima octanagem como é o caso da Cardano elas tendem a duplicar de valor pessoal eu estou falando de duplicação de valores olhem que no squeeze a barrinha da amplitude ondulacional de compra já tá acontecendo tá bom daqui a pouco eu volto para analisar xrp e atire quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço